Hoje tem craque falando com exclusividade? Tem! Hoje tem início das vendas dos ingressos para o FlaFlu de sábado? Tem também! Hoje tem imagens da reapresentação do time de Tite, inclusive com novidade envolvendo o Gabi, mas é óbvio que tem! Se liga só em como foi a segunda-feira do Mengão! É um rondo em tudo meio, vai ter que pegar a bola só dentro do quadrado, então capricha no passe quem está fora! Tá certo? Bateu ou já sobe? Bateu ou já sobe? No meio dos tempos os pés do solo, melhor! E tem novidade, hein? Em recuperação de uma pequena lesão muscular, Gabi treinou com o grupo durante uma parte da atividade no campo. Volta logo, ídolo! Um, dois, três, quatro, ou! Agora, aí, agora! Vai, mas é só você! Um, dois, três, quatro, seis! Ai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.